Chegaram as novas estampas na loja do canal, e além disso tá tendo promoção que é só até esse domingo dia 23. Compre um moletom e ganhe uma camiseta, basta adicionar os dois no carrinho e aplicar o cupom UMA CAMISETA. Mas atenção, é só até esse domingo dia 23, então corre lá no site e confiram. Gente, hoje eu tô aqui um desfilho de moda, porém o mais feio vence, isso mesmo, é tipo um feijão famous, porém você tem que se vestir feio, e eu tô muito ansiosa pra jogar esse jogo e ver como vai ser. Então bora lá, bora lá gente, o tema aqui é militar, se vocês forem ver tá escrito atraente aqui em mim, porque eu ainda não sou feio o suficiente, ok. Gente, eu já tô até com umas ideias aqui. Ai, mas essa roupa tá bonita, né? Gente, tem que ser feio, ai meu Deus, agora o que complica, bugado no cérebro. É que eu quero ser feia, mas ao mesmo tempo eu quero ser bonita, sabe? Eu não sei se tem um meio termo entre ser feio e ser bonito, mas eu queria ser um feio bonito. Tá, eu quero mudar aqui minha cara já, né, porque o que eu posso usar de feio, gente? Nossa, isso aqui é feio, isso aqui é feio. Pera, deixa eu ver, cabelo, um cabelo feio, gente, misericórdia. Calma, todos são feios aquelas, né? Eu acho que esse aqui ganha, se eu usar um verde militar aqui, acho que fica ok. Ai, aqui dá pra botar uma roupa de camada assim, gente, pra ficar uma coisa interessante, sei lá, mas eu não tô feia, eu preciso ficar mais feia ainda. Onde é que tem os acessórios? Ah, aqui, acessórios. Por que não pegar um martelo, né, gente? Por que não? Eu acho que vai ajudar no meu look se eu tiver um martelo. Aqui, achei, gente, isso aqui que eu queria achar. Se eu não for feia com isso, eu não sei com o quê. Gente, que horrível. Que horroroso. Pera, como é que tira? Ai, gente, eu não sei. Deixa eu tirar esse aqui. Gente, não, esse aqui tá muito bonzinho. Gente, isso aqui, o que é isso? Eu acho que eu vou usar esse. Eu preciso ficar mais feia ainda do que eu já tô. O que eu preciso pra ficar feia? Gente, uma banheira, talvez. Você é Tupi Gamer? Talvez você é Tupi Gamer? Talvez seja uma boa ideia. Talvez esse bigodão aqui. Esse bigodão ficou interessante. Gente, o que é isso? Nas mãos, meu Deus. Ah, é pra mudar o corpo. Não tem um bombadão assim, gente? Eu amo fazer isso aqui com o bombadão. Eu acho muito engraçado. Ou você é um pinguim? Aqui, ó, gente. Bombadona. Vou botar um chifre aqui, gente. Dá tempo? Deu tempo. Verdinho, verdinho. Aí, foi, deu tempo. Ai, meu Deus. Estamos na Havaí. Ok. Olha só, parece coisa no Minecraft. Ai, já sou eu a primeira. Como é que dança mesmo? Aqui, ó. Pés loucos. Eu vou dançar isso aqui mesmo. Mas isso aqui... Deu na testa... No buzzer dourado? Gente, eu ganhei o prêmio aqui. Eu tô no show da América e o Gold Star antes. Gente, eu ganhei o Golden Button. Tô amando. Vamos ver, vamos jogar. Ele tá feio, mas eu achei ele padrão, gente. Ele tá bem militar, mas eu acho que ele não tá feio assim. Apesar de ele tá com o cabelo verde, ele não tá feio. Esse aqui, vamos ver. Esse aqui, ele tá meio feio. Tá, eu vou dar um 3, 2. Ele não tá tão feio assim. Ele tá meio normalzinho aí, mas ele tá engraçado. Ele ganhou um buzzer dourado também. Não gostei. Estou com ciúmes. Vamos ver esse aqui, gente. Ele chegou dançando. Eu achei ele bem normal, gente. Ele não tá feio. Ele tá parecendo um soldado, literalmente. Então eu vou dar uma estrela. Eu sou bem crítica. E ele sumiu. Gente, esse aqui tá feio, mas me copiou. Aqueles, né? Ok, eu vou dar 3. Não, eu vou dar 4. Tá bem feio, tá bem feio. Gente do céu. Ok, gente. Esse aqui tá feio. Olha a língua disso. Que negócio estranho. Que dança estranha. Esse tá bem bizarro, na verdade. Mais bizarro do que feio. As melhores 3 roupas mais feias são... Gente do céu. Eu não ganhei. Eu não ganhei. Ah, mas eu fiquei ali. Eu fiquei aqui em quarto, vamos dizer. Não, é em quinto. Eu ainda não estou sabendo ser feio o suficiente. Mas na próxima a gente vai ficar mais feio ainda. Gente, começou aqui. O tema espaço exterior. Eu vou considerar como se fosse espaço. Gente, eu vou fazer um ETzinho. Ah, eu vou sair colocando umas coisas feias aqui. Isso aqui, eu tô parecendo um gargamel. Eu não vou colocar rosto. Eu quero colocar umas caretas daquelas. Eu vou colocar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui. Vai ser isso mesmo. Vou colocar isso aqui também. Gente, minha nossa. O que é isso? É um ET. Eu vou ser um ET. Eu quero ser um ET. Pronto. Será que eu boto esses negócios aqui em volta? Eu vou colocar esses negócios aqui em volta. Ah, não. Eu quero ser um ET verde. Meu Deus, calma. Deixa eu tirar. Eu tô com muita coisa. Eu acho que eu vou ter que trocar essa cara. Senão vai dar errado. Pera, pera. Eu precisava de uma cabeça bem grande. Esse aqui. Gente, eu acho que tá feio. Vai. Calma. Isso aqui é feio? Ah, esse aqui deu boa. Meu Deus, que jogo louco. O que temos aqui? Mais acessórios? Calma, chifre. Será que é um chifre, gente? Um chifre é sucesso. Ah, tem a língua que o cara usou. Pera. Ah, eu não tenho espaço. Pera, se eu tirar o chifre, quer que fica boa a língua? Deixa eu ver. Aqui, gente. A linguinha. A linguinha é sucesso. Eu acho que eu não consigo pôr mais acessório, não. Mas eu gostei, gente. Copiei o outro carro. O outro carro. O outro cara. Copiei. Mas o importante é ganhar. Então vamos lá, que é a hora da votação. Então vamos lá, gente. Eu espero que eu não seja a primeira a desfilar. Dessa vez eu tenho que me preparar com os emotes aqui. Pra fazer vários emotes engraçados. E vamos lá, que as juízes estão aqui. Primeiro, ok. Ele parece um palhaço que foi pro espaço. Ele tá com uma carinha assim. Ai, gente, eu não gostei muito, não. Não achei que ele tá feio o suficiente. Eu achei que ele tá bem ok, na verdade. É, tá bem ok. Gente, eu vou sair colocando tudo que são danças que tem. Gente, o que é isso? Deixa eu ver a cara dele de perto. Gente, o que é isso? É um grato. Ok. Ok, ele tá feio. Ele tá realmente bem feio. Ele tá com uma roupa de tóxicos. Ai, meu Deus, sou eu. Aqui, 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 aqui. Ai, alguém me deu um bluzzer dourado. Obrigada, obrigada, obrigada. Ai, meu Deus, resultado. Quem será que ganhou? Os três mais feios são... Eu ganhei o segundo. Eu não acredito. Conseguimos. Aê. Gente, bora lá pra mais uma. E eu sou chefe agora. Eu descobri que pra esses botão dourado que tem ali, eu posso dar agora, porque eu sou chefe. O chefe vai usar uma coisa aqui pra cortar. O chefe também, ele vai ser o próprio pão, entendeu? Ai, pareceu um sushi. Só um sushi pão. Deixa eu ver uma carinha. Esse aqui, gente. Esse aqui vai ser o chefe. É o chefe da loucura, entendeu? Dá pra pintar? Dá pra pintar. Ai, agora sim. Vou pegar uma dessa também, já que tem uma nas minhas costas, né? Talvez se eu colocar um frango na minha cabeça, eu acho que já vai ficar interessante. Mas, gente, vamos lá pra votação, que eu quero dar botão de ouro aí pras pessoas. E eu acho que eu já tô feio o suficiente. Ó, gente, tô numa localização nova. Ai, aqui eu, gente. Que bonita. Gente, minha nossa senhora. Que que é isso? Esse é o chefe mais louco que vocês vão ver hoje. Aqui eu vou dar uma risada de malvado. Gente, amor, que horror. Vamos lá ver quem é o próximo. Essa aqui, ela não tá feia, gente. Ela tá bem ok. Ela tem o negócio de não atraente, mas ela tá bonitinha. Eu achei ela bonitinha. Minha nossa, gente. Que que é isso? Ele tá bem feio. Eu vou dar três, mas ele não merece a campainha dourada, não, gente. Que ele tá meio ok ainda. Mas tá parecendo grudos, minions, sabe? Eita, que esse aí tá pegando fogo, gente. Minha nossa. Que que ele vai falar? Alguém quer pedir uma pizza de peperoni? Ok, eu vou dar dois, porque ele não tá extremamente tão feio, não, gente. Assim, esperava mais. É, ninguém superou minhas expectativas, porque eu acho que já acabou. E quem que ganhou? Tão, 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 tão. Gente, como assim ela ganhou? Não, gente. Eu achei isso aqui uma palhaçada. Eu ganhei três pontos só. Tô confundindo com Fashion Famous. Não gostei. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, se inscrever aqui no canal. Me sigam lá no meu Instagram. Arroba Natacha Pando Oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba loja natachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E se você acha que não tem um sucesso, com estampas das músicas, 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 com estampas das músicas.